...principalmente os colegas da DRE, se sentiam ali frustrados, estavam com a ordem mentira para vir, mas por uma determinada situação chegaram aqui em postergar, mas pronto, o senhor passou, deixou grandes amigos e principalmente a certeza de que é um profissional do de carro. Então, quanto a isso aí, essa bagagem que o senhor já tem e tenho certeza que a delegacia está em boas mãos. Doutor Ronaldo, tenho que sempre agradecer aos que estão deixando o carro, principalmente porque, principalmente quando o senhor assumiu, a nossa retribuição financeira, para quem assume a FIFIA, não é muito grande, mas na época era menor, então não é uma atrativa, é mais problema, é mais trabalho. Então, mesmo tendo aumentado o pouco a retribuição, com certeza a demanda que se passa para um chefe de delegacia é muito maior do que essa retribuição financeira. Então, é a negação, acreditar que a gente está aqui para construir um país melhor, é o que nos guia. E enquanto lá em São Luís, a gente tem um delegado regional executivo para cuidar das pastas de polícia administrativa, que o doutor Rodrigo aqui exerce a função, tem um delegado regional de combate e investigação para coordenar as operações, tem a corrigidoria para fazer todo o trabalho convencional. na delegacia descentralizada, todas essas funções são realizadas pelo chefe da delegacia. Então, a missão é árdua. E recebendo três colegas novos, que estão mostrando seu valor, três delegados novos, é um incremento que há muito tempo, né, doutor Soares, não se via aqui na delegacia, quatro policiais, quatro delegados, me doutor dizendo. Ainda tem o dever de ajudar a formação desses novos delegados, né. E é o que, sinceramente, a nossa academia, a nossa faculdade, não nos venceu na projeção. A nossa academia nacional de polícia, agora está tentando, principalmente para o cargo de delegado, trazer mais dessa capacitação. Mas o principal dilema do chefe é a gestão de pessoas, né. Manter a motivação de todos. Quando a gente pensa em dar a crise federal, lógico, o salário é um atrativo, né. É um salário bom, que nos dá uma estabilidade, que nos dá uma segurança familiar. Mas depois que a gente está dentro, a gente tem que pensar como um propósito maior, né. A gente não vem só pelo dinheiro, a gente vem pela causa, né, Pela luta contra a criminalidade, contra os desvios, tantos que a gente vê na sociedade, para construir um país melhor. Então, esse papel do chefe de manter todos motivados, né, e todo mundo tentar se colocar no papel de tentar de fora da polícia federal, com o que vê a polícia federal, né, com respeito, com credibilidade. E isso foi construído pelos nossos antecessores. Eu postava por mim, eu vim pela polícia federal, porque vi nela esse chamado, né, de colaborar com o crescimento da nação. Moraes, o escrivão Moraes está aqui, foi grandeado recentemente, por 40 anos, é isso? 40 anos de polícia federal. Então, eles que construíram, né. O nosso papel é continuar, e claro, erguer ainda mais, né, como o senhor colocou. Então, esse papel de manter a equipe motivada, ele é muito importante, por quê? Sem um trabalho, sem uma resposta à sociedade, o nosso salário não vai aumentar, nossa credibilidade vai cair, e isso, naturalmente, vai impactar em casa também, né. Então, a gente não pode achar que porque a gente está dentro, está tudo feito. Não, a gente tem que, a cada dia, matar o leão para poder manter o nome aonde a sociedade espera, né, aonde a gente é cobrado. E na reunião de ONG, na delegacia, mais uma vez, eu senti que estão todos nessa mesma vibração, né. Então, doutor Ranildo, a sua missão vai ser muito grande. Primeiro, porque doutor Ronaldo elevou o Zanato, né. Segundo, a equipe é preparada, ele está motivada, né. Então, aqui um recado até para as outras instituições, interpúblico, principalmente, justiça, as outras forças, podem demandar a delegacia, podem demandar porque o que é boa, é qualificado e está motivado. Então, a sociedade pode esperar que a resposta vai ser muito, 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 muito alta, né, vai ser muito, muito nobre. Então, é isso, parabéns, essa missão, mais do que você está sendo homenageado nesse dia, eu vejo a delegacia sendo homenageada, com a sua permanência aqui, a sociedade sendo homenageada, os órgãos e a nossa pública, né. Então, estamos em boas mãos, a sociedade está em boas mãos, contando com o senhor aqui. Então, parabéns, façam um bom trabalho, hoje sempre com o São Luís, com os vizinhos, né, as pretenências do Piauí, é uma grande parceira da Educacia de Partidos, agradecer a presença da superinterrente, doutora Mariana, que fez questão de estar presente, até para mostrar essa parceria, então, você tem grandes amigos, e tem essas outras, esses outros setores que vão sempre poder te ajudar. Então, parabéns, e vamos em frente. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos